E aí, João, tatuou então? Tatuei, cara. Três horas de sessão. Três horas. O Duda, o cara tem a especialidade de fazer de pet, né? Ele faz as tatuagens como se fosse um pet, né? Como se fosse um pet gringo bordado, né? Aí chamou a atenção do mundo inteiro, cara. O cara tem... É a primeira sua com ele? A primeira minha com ele. Eu fiz tipo um rolo, né, meu? Eu falo, ó, eu falo de você... Perfeito, já estamos começando aqui, já. Você me dá a minha, cara. Ele fez uma nave-vídeo aniversário, né? Do Motorhead. Aham. E você foi de um personagem de desenho animado? Não, de uma caveira em cima, né? Na cabeça, né, João? É o Motorhead, cara. É o Motorhead, é em cima. É o logo do Motorhead, é. Pra um personagem... O Marco Antônio, velho. Marco Antônio. Qual que era o desenho? É do Lonnie Tunis. O Marco Antônio é um budogão gigante que ele vai num gatinho assim... O gatinho... Ele fica apaixonado pelo gatinho, cara. Ele pega o gatinho escondido e leva o gatinho pra casa. Aí a dona, ele... Marco Antônio, o que é isso? Ele fica fingindo que é um negócio de passar rímel. E ele começa a morar com o... É, ele ama o gatinho. O gatinho fica nas costas dele assim, ele põe o gatinho pra dormir em cima das costas. Aí um dia ele põe o gatinho, não sei onde, o gatinho escapa, entra dentro da batedeira de bolo, aí a dona dele liga a batedeira de bolo e põe ele pra fora, tá ligado? Ele faz o maior drama. Aí pra ele o gatinho morreu, né? E a dona faz biscoito. E ele acha que é o gatinho. Aí ele dá um biscoito de gatinho pra ele assim. Maravilhoso. Fica chorando muito, cara. E o gato afinal não morreu. Lógico, não aparece depois. Mas isso era um desenho de quê? De os anos 80, 90, assim? Não, anos 50, 60, cara. Isso aí é Lone Tunes, cara. Pernalonga. Claro, claro. Esses desenhos não existem mais, né? Cara, é muito diferente, cara. Os desenhos de hoje em dia são absurdos, né? O que é legal, né? É, é muito... Tem coisa que eu não gosto, acho que é absurdo demais. Tá. Eu sou careta com desenho animado, cara. Você tem assistido esses novos assim também, né? Cara, os meus filhos assistem mais, eles dão uns toques pra mim, os que são legais, que eles acham que eu vou gostar. Tem uns roteiros que às vezes são pesados. Duplo sentido pra caramba. Porra, cara. Já começa pelo Bob Esponja, né? Que é o meu favorito desses aí, cara. Não é pra criança aquilo, cara. Perfeito. É só... É história pra adulto, cara. Você vai no cinema, assim, as crianças tudo se rachando o bico e as crianças no sério assistindo, assim, sem entender. Sem entender, exatamente. É. Porque a gente, quando criança, não entende essas coisas mesmo. É mais malicioso que... Mas quando eles crescerem, eles vão olhar pra esses desenhos e vão falar filhos da puta, cara. Eles falavam... Pô, você vê os desenhos antigamente, era só violência e sexo, né, cara? Você pega o Drup, por exemplo. Falei, cara, o Drup? Não. É um cachorrinho, assim, que é mó... Meio antigo também. Aham. E tem o Lobo, né? Que quando eles veem umas mulheres gostosas, ficam... Um cara de lobo batendo, assim, nas coisas, cara. Que loucura, né, cara? Imaginar que isso era pra um público infantil, né? Sim. É. Não era, né? Você pega o Pernalongo, Pernalongo é gay. Pernalongo, meu, beija na boca, se veste de mulher, mó drag queen, cara, tá ligado? Boa, boa, bom ponto de vista mesmo. Você pega o pica-pau, o pica-pau é completamente neurótico, velho. O pato do dono, gente. Drogado, louco. Drogado, completamente louco. Drogado do remédio, né? Tardado, é, é. Com os nervos toda a pele, cara. É verdade, é. O pica-pau é isso, meu. É, sei, sei. O cara, você tava meio estressado e tudo mais. E violência geral, né? É. Aí começou a ficar meio xarope, assim, na época da Rana Barbera, né, meu? Tipo, os anos 60, que não era mais feito à mão, né? Começou a ser meio que feito em sério os desenhos. Simplificou. E aí aumentou esse volume. É, aí você vê os desenhos da Rana Barbera, você pega lá, tipo, o Pepe Legal, pega o, né, que é pra criança mesmo. Tá, saquei, saquei. E aí tem a Disney que faz também desenhos pra criança, mas que também tem várias coisas aí no meio, né? Sim. De mensagem subliminar. Isso eu já vi, já. Eu vi um que é o do Rei Leão, quando ele bate, assim, sobe uma poeira e a poeira forma a palavra sex. Estrela também, né? Estrela. Ah, é? Estrela também? Estrela no céu também, assim, sex. E que, mas será que... Cara, é os... Alun doidão lá na Disney, né? Os desenhistas lá, cara. Os caras põem, cara. Com certeza, com certeza. João, queria começar aqui o nosso papo falando da... Obviamente da MTV, né? Assim, de um momento que a gente compartilhou lá os corredores de MTV, assim. Mas... Sempre você fala nas entrevistas que você entra ali através da Anna Butler e da Astrid Fontenelle, né? Sim. Mas o que exatamente é essa sua entrada? Você entra como, tipo, produtor, estagiário, alguma coisa assim? Não, eu entrei como um explorado, né? As coisas começaram a me explorar. Era o começo. Eu vi que eu era engraçado, que eu era engraçadinho, que era metida besta, tudo. E começaram a me chamar pra fazer matérias direto, cara. E eu não tinha dinheiro pra tomar uma água na padaria, saca? Aí você ia lá e fazia, acontecia. É, é. E todo mundo rá rá rá, que engraçado. Aí chamava de novo. Aí um dia eu falei, ó, me contrata, né, meu? Me contrata. E quando você é contratado, você fica trampando, olha o quê? Quinto andar ali naquelas baias? Primeiro, a Astrid me colocou no jornalismo, né? Fazer várias matérias inusitadas, que não era pra mim não estar nunca. Isso era a época de Zeca Camargo também? Não, depois de Zeca Camargo. Ah, tá, depois, tá. A Astrid, assim, foi a minha chefa, vamos dizer assim. Eu sempre gostei muito dela. Saca, meu? Eu sempre admirei muito ela. Ela me tratava bem pra caralho. Ela tava ligada a qual é que era o meu barato, né? Claro, mas ela também, muito provavelmente foi também te dando dicas televisivas, né? Nesse sentido, assim, de... Sim, e eu não faltava nenhuma reunião de pauta. Tava super interessado, sabe? Que eu chamava de reunião de flauta, né? Ia lá, dava uns palpites. Me mandaram pra caralho lugar, cara. Me mandaram umas matérias loucas no lixão da... Não sei da onde, cara. Fazer matérias sobre lixo. Depois me mandaram pro... Pro... Pro Fitoervas do SBT. Ali naquele Fitoervas do SBT, eu conheci o Mamão Nas Assassinas. Olha! Conheci o Blota Jr. Era um festival, né? Era um festival, né? De música. Era um festival, não era de música, era de... Acho que de... A Fitoervas é... É remédio, é isso? Não, Fitoervas é... Perfume. Ah, é perfume. Era de modelo, né? Modelo. E aí tinha o Supremio Fitoervas, alguma coisa assim, cara. Caralho! É, eu conheci um monte de gente. Blota Jr., cara. Blota Jr. Conheci um monte de gente louca lá nesses lugares, assim, cara. E ali, você vai... Dali, você foi virando o apresentador lá dentro da MTV, né? É, eu não tenho certeza mais ou menos, mas eu acho que eu fiz o primeiro que eu fiz, graças ao Weissman. O Bré Weissman? O Bré Weissman. Foi o... Suor MTV, né? Suor MTV, foi o primeiro. No verão com a Sabrina Parlator. Sim, foram dois veirões, cara. Assim, completamente alucinado. Ali, começar... Que marcante, João, porque é tão marcante que eu achava que você já tinha tido, assim, um programa antes como apresentador. Ah, então, eu também não lembro também, cara, se eu te vi antes, mas eu acho que não. Acho que foi o meu primeiro contrato, foi esse. E o verão era meio sempre um teste, né? Você era meio testado no verão, se fosse legal, você acabava ficando pra grade ali, né? Cara, mas ali nossos veirões eram retardados, cara, porque ali a minha turma era a turma do Kaká, né? Kaká... O Marcondes. Aham, Kaká Marcondes. O Kaká Marcondes, ele era o meu diretor, e hoje em dia ele trabalha com o Luciano Huck, né? Perfeito, irmão do IEI, Marcondes. É, aí ele era o meu diretor, cara. E a gente fazia tudo nas coxas, cara. Pra ficar mais tempo sem fazer nada. Perfeito. E fazia loucão, cara. Tomava ácido, tá ligado, cara? Saca, mas era uma drogaria pesada, assim. Esse verão, porque o verão era na praia, né, João? E tipo assim, era um monte de maluco de MTV largado na praia, cara, por dois meses. E a Sabrina Parlator era junto com o Gordinho lá, que hoje em dia ele é da fazenda. Esqueci o nome dele, cara. Gente boa também, cara. Carelli. Rodrigo Carelli. É, então. É, Rodrigo Carelli. Super sério. E dance em Brasil também, ele cuida ali de um departamento. Super sério, super compenetrado. Então, a Sabrina se fugia muito, cara. Porque ela estava com ele, então tinha que fazer tudo certinho. Tipo assim, a hora que a onda quebrar... Isso era com o Carelli, então, esse programa. A hora que a onda quebrar pela quinta vez do lado esquerdo, é a hora de você começar a falar, Sabrina, é... E ela ok. E ela ok. Take 101. E eu com o Marcondes... E você causa... E eu com o Cacá, nós... É, qualquer bosta. Acabou, vamos pra praia, 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 praia. Acabou, acabou, acabou. Nossa, cara. E se divertindo muito, cara. É, passei por coisas parecidas. Aí eu fiz um ano. Um ano, o primeiro ano foi esse. Depois eu fui contratado. Tá. Aí eu fiz lá, eu tive os meus programas, que era o... Garganta e Torcicolo. Torcicolo. É, depois o Gordo entrevista, né? Mas aquele que era no Iglu... Como é que era o... Esse aí era o Gordonais. O Gordonais. Que era um absurdo, porque a ideia inicial é assim, ó. O João Gordo falou muito palavrão durante o verão. Vamos colocar ele no Polo Sul. Falou lá com os pinguins, cara. E essa era a ideia. Cara, isso era legal. É, então eu lá no Iglu, tudo congelado. Aí eu jogava peixe congelado. E as pessoas para entrar no Iglu, entravam de quatro, né, cara? Maravilha. Um dia foi o... Aqueles gordão lá, como é o meu nome? A família... Fat Family. Fat Family, cara. Oito gordos junto com eu, que pesava 200 quilos na época. A Fat Family... Todos entrando para baixo do Iglu? Do Iglu de quatro, cara. Com aquelas bundas gigantes, cara. Muito engraçado. Que eu me lembre. Meu, e tinha essa coisa do universo... O programa não era uma coisa assim, faz o estúdio e vai lá. Eu lembro que eu fiz o Chapacoco, de verão, que era uma história que era eu e o Vasco ficamos perdidos em um trailer, em uma ilha. Então o cenário era um trailer em uma ilha. Tinha uma história antes do programa, né? Cara, era assim, era tipo... E a MTV, por exemplo, pra gente, eles davam tipo um freestyle. Perfeito. Tó, se vira. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. É você, essas quatro pessoas e vai, né? É, vai. Aí você tinha um monte de ideia retardada. Os diretores também eram meio retardados também. Tô vendo que hoje em dia são profissionais da Globo, né, meu? Verdade. Era todo mundo meio... Vários, né? Verdade. Eninho, Cacá. É, todo mundo é meio retardado. É, e... E inovador, né? São inovadores, né? Eles são inovadores justamente porque eles caíram no nosso papo, né, cara? É. E aí você... Não, vai aí, vai aí que vai ser louco. Ha, 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 ha. É, quem grava vai ser engraçado. Vamos aí, Cacá. Mas é um choque quando sai daí, cara, na realidade normal de televisões, né? De televisão, meu. A gente era feliz e não sabia, velho, Cacá, meu. Isso é... Isso é uma... É um... Falou. É que tá claro isso aí. Sempre teve claro, cara, Cacá. Eu saí de raiva e de raiva fiquei porque eu saí, cara. Cacá, meu. Porque chegou uma hora ali na MTV, nas finaleiras ali de 2010 e tal, cara. Ali já tinha virado já um stand-up, já, né, meu? Verdade. A linha editorial era totalmente outra mesmo, né? E a gente ali que era tipo os... Como se diz? Os ícones da MTV, né, meu? Isso, exato. Que era eu, Cacé. Cacé. Ali ainda, naquela época, ainda tava... Mion ainda tava também nessa época. Não, Mion já tava saindo, já. Mion já tava saindo, né? Como é que é o nome dela? Ficou fortuna lá, filho do... Penélope, é verdade. A Penélope, né, meu? A gente era um dos maloqueiros boca suja. Então a gente era tipo os ícones da MTV. Então a gente tava ficando de lado e dando espaço pros... Pros PC. Mais os humoristas mesmo, né? É, humorista, o PC. É, a turma de internet já. A turma de internet. Peraí, deixa eu abrir aqui pra Vivi. Opa, desculpa. Opa, desculpa. Já começou, hein? Já começou. O pessoal tem uma rotão aqui, esqueci. O Adnê. Aham, ele entrava ali, começava ali naquela época, né? Aquele programa dele de 15 minutos era sensacional, velho. Ele é sensacional. É verdade, até hoje. O Quiabo. Era sensacional, velho. Tá ligado? A dupla ali, né? É, então. Tanto que o Quiabo, ele trabalhava de grátis. Quando ele começou a ver que ele era sensacional, ele começou a querer cobrar um cachê. E a Cris mandou ele embora. Não rolou, né? Não rolou. Colocaram o outro cara nada a ver de barba lá, aí o programa ficou sem graça. Mas a MTV, ela, você tinha algumas frustrações, assim, ou você acha que você conseguiu realizar? Eu tinha frustrações de valor, porque eu, ali dos testões ali, eu acho que era que eu ganhava menos. Aham, perfeito. O Cassio ganhava muito mais que eu, o Gastão ganhava muito mais que eu, todo mundo ganhava muito mais que eu. Ah, o Gordepan que dá do E-Real pra ele, sabe que as coisas aí? É. Sabe? Total. E passava ano, e entrava ano, e não... É, eu fiquei anos sem ter aumento, tá ligado? Eu só comecei a ter aumento quando eu coloquei uma empresária minha, a Colucci. Eu também trabalhei com a Colucci, né? É, a Colucci, toda vez que tinha... Renegociação de contrato, ela conseguia fazer. Conseguia lá aumentar meu... E aí que começou a surgir rusgas entre eu e a chefia. Quem coisa tava ali, gordão, drogado? Aham. Saca, meu? Beleza, o seu... Deixa o cara é punk, deixa o cara fazer o que ele quiser, pau no cu dele. Depois eu comecei... O patião aqui doeu no bolso pra eles? É, depois eu comecei a pedir coisa e ver o meu valor ali, ver o que, pô, meu... O... Por anos, o Gordo... O Gordo... Visita? O Gordo Visita foi também, tipo... Puta, o Gordo Visita era um hit... É, o Gordo Visita... Era o grande programa de entrevista da MTV. O Gordo Pop Show, não, o outro. Gordo Gogô. Esse Gordo Gogô foi o horário nobre da MTV, tá ligado? Aham, verdade. Por anos, né? Tinha aquele puta palcão, aquele puta cenário... E presenças históricas. E presenças históricas. E altos... Altos patrocinadores. Eu não me dava conta, Solari. Eu não me dava conta da minha importância. Eu queria... Ah, cara... Meu pensamento punk e hardcore, eu queria saber de me drogar e sair de turnê, velho. Você acha que se tivesse internet, você conseguia ter um contato mais claro sobre tudo isso? Eu acho que isso não. E muitas outras coisas, cara, sabe? Em 2003, eu ganhei o prêmio lá do ACPA. Aham. APCA. APCA, né? APCA. Em 2003, de melhor programa de... De entrevistado. É. Eu não tava nem aí, velho. Eu cheguei no Zito da APCA e fei o prêmio no cu. Literalmente, cara. Eu peguei o prêmio assim e fei no cu, assim, ó. Minha mulher que tava junto, cara. Foi assim? É, é. É mesmo. Fei o prêmio no cu, velho. Não, 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 não... Não, não, não tinha noção do que tava acontecendo comigo, cara. Se eu tivesse a noção que eu tenho hoje das coisas... Quando foi? Ah, 2003. Até 2010, né? Que foi o grande auge lá do meu da MTV. Eu teria aproveitado mais, ganhado mais dinheiro. Você teria ficado mais lá, então? Teria ficado mais. Principalmente pelo que... Pra onde você foi? Teria renegociado, saca, meu. Porque eu tava com vontade de bater em todo mundo, tá ligado? Eu tava de saco cheio. Eu tava de saco cheio, cara. E às vezes quando a gente tá de saco cheio, a gente só percebe isso depois, né? Porque eu também já tive esse pensamento também de legendários versus MTV, né? Será que... Porque, ok, a gente ia fechar as portas lá, porque a gente ia fechar as portas da MTV. Porque a MTV ia acabar três anos depois. Sim. Ia acabar. E a gente ia meio que ter ficado lá até o final e tal. Mas muito provavelmente fazendo uns programas, assim... É, na boa. Isso e vivendo na boa, tá ligado? Isso, isso, isso. Tanto que quando eu dei a notícia lá que ia sair lá, meio que caiu um piano na sala da mulher lá, tá ligado? Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Ninguém esperava que você fosse sair, né? Ninguém esperava, cara. E qual foi a sua maior boiada da MTV, assim, que você se lembra? Alguma viagem? Você teve um programa de viagem mó legal, né? Então, esse programa, assim, quando saiu os Nokia, que filmava, eu fui pra Machu Picchu e lá eu filmei umas coisas assim. Aí eu olhei e falei, meu, isso aqui dá um programa, porque a imagem é muito boa. Aí eu cheguei pra Raquel Afonso, falei, Raquel, eu tenho esse projeto aqui, ó. Era o primeiro celular que tinha câmera dentro do celular. Câmera boa, é. É, boa, exatamente. Né? Ela de dia, assim, ela não granulava muito, ficava uma imagem quase que boa pra televisão. Perfeito. Né? Eu tive essa ideia. Aí eles conseguiram fazer o Gordo Viaja. Eu fui, voltei pra Machu Picchu. Olha, legal. Eu e a Tuca Paoli, né? É isso, a Tuca, exatamente. A Tuca Paoli, excelente. Ela tá voltando, né? Tá voltando, né? Ela morou indo em Berlim, tem pão, tá voltando agora. E aí a gente foi, meu. Foi pra Machu Picchu. De Machu Picchu a gente pegou, a gente foi pra Europa. Não, de Machu Picchu a gente foi pra África do Sul. Da África do Sul foi pra Austrália. Puta, aquele... Daquele... Daquele... Cantas de primeira classe, velho, tá ligado? É só coisa assim, cara. Boiada, né? Boiada mil, que o meu negócio era só falar merda e ir atrás de rango vegano e disco. Você já era vegano já nessa época? Eu era vegetariano, né? Olha, faz tempo então já. Faz, foi 2006 isso aí, cara. Caralho. Foi 2006. 13 anos já. Aí eu fui pra Londres, Paris, tá ligado? Alto Louvre. Meu, tudo que eu conhecia antes, quando eu viajo com rato, você só vejo lugar feio e gente feia, né? Eu não vejo, não dá pra... É glamour, né? É, e esse foi o maior glamour, cara, porque... Glamour e MTV Style, né? E você dá carteirada MTV em qualquer lugar do mundo, né? Você falava sobre MTV, tipo... Cara, só tem história maluca desses rolês aí, tá ligado? Os rolês muito loucos. Umas cidades históricas na Alemanha, ficou hospedado em Castelo, tá ligado? Umas coisas assim maravilhosas. E eu fiquei uma semana em Sydney, na Austrália. Sydney na Austrália ali também. Pro programa também. Pro programa. Pro assistir... Saltzky Frost, cara. Que é uma das bandas favoritas também de todos os tempos, cara. Legal. Em Sydney, cara. Assistir Saltzky Frost, assistir umas bandas lá e... E saca? E pirei na maionese, cara. Pirei. E o... O programa depois ele foi lançado. Você ficou quanto tempo no fim? Três meses fora, assim? Você ficou viajando um tempão. É, ficou viajando um tempão, cara. Entrevista. Qual foi a sua maior entrevista? Puta, meu. Eu entrevistei tanta gente, cara, que eu não me lembro, cara. Tem gente que eu já entrevistei. Uma vez eu tava conversando com o... Com o Secos Imolhados lá, com o Neymar do Grosso. Eu não lembrava que tinha entrevistado ele, cara. Olha, tá lá nos arquivos, né? É. Aliás, esses arquivos da MTV é um outro tópico, né, cara? Que tá tudo lá guardado. Quem deu sorte foi o Zé Hermes e Renato, que pegou aí um advogado e conseguiu pegar tudo pra eles, cara. Genial. A gente que, né, que foi e marcou touca, porque tem muita coisa legal, cara. Escreve umas suas palavras. Porque, assim, eu fui o primeiro youtuber. É. Eu tinha um bagulho na MTV quando eu entrei, chamava Consciência do Gordo. Que era o que os youtubers faziam hoje em dia. Perfeito. Era você falando ali, né? Falando o assunto do dia. E era uma cabecinha sua pequenininha, não era isso? É, não. Ficava num croma, não? Não, não, não. Isso aí é o... Quando o Mion saiu, eu entrei no lugar dele. Ah, é verdade. É, nos piores. Nos piores. Esse aí era com direção da Fernanda no Monte Claro. Falou? E ela fazia... Era youtuber. O bagulho é youtuber. Antes do YouTube. Coste seco, falando as coisas, né? Assunto da semana, tudo cortadinho ali. Eu dando a minha ideia, meu... Sabe, falando... Isso tá tudo lá. Tá tudo lá. Escondido, guardado lá. E a única coisa que eu tenho, uma... Que eu consegui, com certeza, é que a Rita Lívia tá ali, meu. Você conseguiu essa... É, a Rita Lívia fez comigo. Ela tava ainda bonitona, nova, né? Ela tava velha. A tia, é. Não, e tanta gente que se cruzou. Bom, fora os nossos arquivos, tem arquivo da história da música brasileira lá também, né? Total, cara. Tipo, a primeira entrevista do D2, a primeira entrevista do... Tudo ali, cara. Tinha que lançar uma TV MTV... Viva. Viva MTV, é. Sabe a Viva MTV, assim? Tinha, cara. Tá passando isso. Total. As pessoas iam assistir isso aí direto, cara. Total, total, total. E assim, tem clássicos da ideia da entrevista, mas assim, TV... Entrevista com o padre Marcela. Que eu falei, se ele acordava de pau dura, ele... Mas eu sou homem. Caiu a casa, né, cara? Né? Entrevista, uma vez que eu falei que o Caetano Gordoso tinha que morrer... Falei brincando, ele ficou puto comigo, velho. Aí ele foi lá e tomou satisfação comigo, tá ligado? Aí sentou lá pra fazer a entrevista com uma cara de bunda, aí eu... E aí, Caetano, beleza? E ele falou isso pra você? Não, ele falou, não, porque não sei o quê, que você não falou de respeito. Falei, mas, Caetano, eu não quero que você morra, cara. Eu te adoro, velho. Se você morrer, eu vou ficar muito triste, cara. Falei brincando, caralho. As pessoas te levavam muito a sério, né, Gil? É, eu falei, porra, eu falei brincando, cara. E tinha uma coisa de tretas de MTV, tretas do mundo da música. Alguém falou um negócio no programa, aí chegou no ouvido do outro, o outro falou... Chorão, cara, chorão. O Chorão e você chegaram a ficar tretados? Ô, nossa! Você não sabia dessa... Nossa, velho, é. Foi quando eu comecei a namorar com a Vivi, ela tá até de prova de umas tretas dessas aí, cara. O Chorão, eu tinha pro Gordo Pop Show, e tudo que passava ali, eu xingava e jogava fruta, né, de plástico, cara. Aí passou um Chari Brown, eu nem sabia o que que era, cara. Chari Brown, que porra é essa? Que merda? Eu joguei, xinguei e tal, passou. Aí teve o VMB. Não lembro qual VMB foi. Aí chegou o Chorão. É, meu, que sou o Chorão, sou seu fã e tal. Eu fiquei aí chateado que você falou mal da minha banda, jogou fruta, coloquei a sua. Eu falei, ah, me dá licença. É, aí ele, não, que não sei o quê. Eu falei, ô, meu, eu não falei mal de você, não falei mal da sua mãe, falei pra ele, cara. Ele já ficou puto. E aí, a gente tava com umas sopas na mão, com umas sopas de cebola. Fervendo. Aquele skatering. É, voou sopa de cebola, batendo quelado. Aí pronto, começou, cara. Começou, cara. Mó treta e foi indo. Essa treta foi aumentando, aumentando, aumentando. E mandava recado através de um. Já, eu mando RZO me ligando, o Sandrão. Porra, gordão. Tô brincando. Porra, gordão, o Chorão é gente boa, cara. Que isso, saca? Eu falei, puta, Sandrão, desculpa aí, cara. Mas eu não gosto desse cara, que não sei o quê. Assim, cara. E foi como... E um dia, teve uma festa de um Rock Goal, que o Chorão apareceu muito louco, não sei de onde. E eu tava ruim da coluna, de bengala. E ele falou que ia me quebrar. Eu falei, então quebra, meu. Eu já tô fodido mesmo, cara. Aí, segura aqui, segura ali, não rolou. Treta. Tá. Aí, passou. Aí... Pesado o clima, então. Não, aí eu vou pegar, vou matar. Ele não pegou o meu cabeçado, o nariz lá do coitado, o Chorão era assim, cara. O Chorão, assim, você é amigo dele, você é inimigo mortal, tá ligado? E ele, como era fã do Rato, ele ficou muito sentido com tudo isso. Eu quebrei o joguinho de salsisco fora, aquelas coisas assim. Passou mais um tempo num VMB. Eu, num VMB, entregar a prêmio Canedersi e Gonçalves. Olha só que parece a história. Lembro muito desse dia, vocês dois lá. Da coxia. O Charlie Brown ganhou prêmio de melhor, não sei o quê. Aquele... Aquele de terninho na piscina, sabe esse clipe? Sei, sei, sei. De smoking na piscina. Que tinha até o Zermy, tinha o Felipinho, se eu não me engano. É, então. Rubão, não era Rubão? Puta, sei lá, cara. É, acho que era Rubão. Sei lá, só sei que era o Charlie Brown voltando do prêmio, com os prêmios na mão. E você cruzando. E eu cruzando com a Deci Gonçalves, cara. Olha só que bizarro, cara. Esse encontro já seria bizarro, com vocês dois se odiando, então, mais ainda. Mas chegou ali no escuro, que ela me deu uma porrada, velho. É mesmo? É. É mesmo? Sangue no olho, assim? É, me deu uma porrada. Me deu uma porrada. Pegou meio aqui no pescoço, o ombro, o orelha e tal. Falei, filho da puta, eu vou te matar. Agora que você vai morrer mesmo, cara. E a Deci, mano? E a Deci, vai tomar no cu de ar. Puta que pariu. Louca, né, meu? Aí eu falei, puta que pariu, né, meu? Aí eu já tinha ouvido falar que ele tinha arrumado uma treta com o Turco Louco. Falei, não. Não vai ficar assim, cara. Aí eu cheguei pra um garçom lá, e falei, ô, garçom, você tem uma faca aí que eu preciso apontar um lápis? Cortar um queijo? É, é, é. Meu, caramba, se eu fosse uma peixeira, velho. Desse tamanho, assim, cara. Faca gigante, assim. Eu já peguei, coloquei uma faca assim. Aí tinha o Fralda, tinha a lei, né? Aí eu já me viro... Era a turma do departamento artístico ali que a gente vi. É, o T.I.R. O T.I.R., T.I.R., é. Eles aqueles bagulhos assim, ai, o Gordo tá armado. O Gordo tá armado, falou que vai matar o Chorão. E mó, puta, mó... Nossa. E aí, com conversa de cara, vem Ana Butler, vem não sei quem, não sei o que, que é tirar a faca de mim, cara. Falei, puta que pariu. É o caralho. Imagina essa conversa. João, não passa a faca, João, por favor. João, não faz isso. Aí eu com ela, foi a primeira vez que eu tinha saído com a Vivi. Tá. De mão dada num lugar em público. Como namorados oficial, cara. E a Vivi tava presenciando tudo isso. Tava. Uau. Tava, tava, tava presenciando tudo isso. E nós tava na festa. Aham, no pós. Nós na festa, eu sentado com ela, assim, do nada, chorão do meu lado. Eu já, puta que pariu. Ele, o gordo. Vamos parar com isso, cara. Eu gosto de você, cara. Saca? Eu gosto de você. Ele começou a soltar lágrima, cara. Saca, meu? Sério mesmo? É por isso que a apelida dele é chorão, cara. Eu acho que ele se emocionava, né? Ele era um cara muito intenso. É. Eu também sou chorão, tá ligado? Saca, meu? Intenso. Eu também me emociono. Eu solto lágrima à toa. Mas ali, naquele momento, ali, não era hora de soltar lágrima, cara. Ele começou a soltar lágrima. Eu falei, porra, gordo. Mó treta. Eu gosto de você pra caralho. Eu joguei toda a sua coleção fora. Falou, vamos parar com isso, cara. Ele que veio. Vai parar com isso. Que louco. Ele que veio. Aí, vamos. Vamos. Temos as mãos. A partir daquele momento, viramos o melhor amigo do mundo. Saca? O que já deveria ser desde o começo. É. Porque vocês tinham tudo a ver, né? É. Assim, saca, meu? Mas mesmo assim, eu tinha um pé atrás com ele, porque ele era muito louco, velho. Ele podia mudar de uma hora pra outra, tá ligado? Você não sabia, né? Um monte de cocaína, um monte de sei lá o quê, cara. Sabe? E ele tinha também uma presença. Ele era enorme, né, João? Ele também era... Velho, não briga com ele. Não briga de se apanhar. Se eu sair da mão com ele, eu ia apanhar muito dele, cara. Skatista, né? Ele era mó grandão, mó mãozão, mó grandão, tá ligado? É. Sangue no zóio. Sangue no zóio, batia em qualquer um, velho, tá ligado? História de MTV, né, João? E daí, desde então, começou assim um... Sabe aquele... Como é que é o nome? É um personagem das Correio Pessoa Raimundo? Tava passando, vi o negócio. Aí eu falei, por que comprar? Por que não comprar? Por que não comprar? Comprei pra você. Isso é pra você, gordo. Era o que usava a camisa florida, né? É, é. Aí o Chiron começou a me trazer presentes do nada, cara. Onde ele ia me trazer um presente? Foi pro Japão, me trouxe coleção de CD do Ultraman. É, foi pra onde me trouxe um pijama de caveira. E foi assim, cara. Foi assim. E... Hã? Dente de ouro daqueles de rapper, tá ligado? Tá ligado, cara. Pra que comprar? Pra quem não comprar? Comprei pra você. Eu, porra, Chiron, obrigado, cara. Aí... Aí eu falei, pô, é muito melhor ser amigo do cara do que inimigo, né? Muito melhor, cara. Porque eu sabia realmente que ele gostava muito de mim, tá ligado? Sabe? E uma vez, foi o aniversário dele. A mulher dele fez um... Uma festa surpresa. E me chamou pra discotecar. Pô, que legal. Aí... Em Santos, isso aqui em São Paulo? Em Santos, em Santos. Puta, que legal. Aí eu tava na discoteca, ele chegou, mas ele ficou emocionadão. Tava a mãe dele, cara. É uma coisa meio familiar mesmo, assim, saca? Não tinha pouca badalação, cara. Tava você lá. Tava eu lá, ele veio, meu badalação, porra, gordão. Que foda, puta que pariu, pô. Não acredito, cara. Que foda, que foda, que foda. Aí conversa, vai conversa, vem. A gente olhei, assim, os caras vão ficar loucos. Não tem nada aí pra nós fumar, sei lá, pra nós beber e tal, né? Aí eu olhei, assim, tinha... Sabe aqueles... Aqueles spray buzina? Uhum. Que faz... Então aqui tem um gás que deixa louco. Não sei se você tá ligado. Tô. Né? Aí eu falei, chorão, vamos cheirar buzina? Tá brincando. Hã? Ele tava limpo. Ele? Não, eu não, mas ele tava. Ele tava limpo. Ele tava limpo. E foi pro... Vamos cheirar buzina? Vamos cheirar buzina? Vamos. Como assim cheirar buzina? Não sei, é assim, ó. Aí você pega a buzina, coloca na boca. E dá uma bola na buzina e segura a buzina na boca, assim, na bola. Aí você nota um gás que tem, que deixa você muito louco. Tipo, vamos lançar perfume, cara. Cara, e ele ficamos cheirando buzina, cara. E a mãe dele olhando, assim, ó. Mentira, na festa? Na festa. Não foi num canto? Não. Não, foi eu descontecando ele junto, assim, e aí nós... Dando buzinada na boca e dando bola na buzina. E a mãe dele, o que vocês tão fazendo? Ele nota. Que dupla, cara. É, aí foi... Passou. Ele me convidou pro filme dele, saca? O Magnata. É, o Magnata, aquela maior viagem doida, que era tudo, ao mesmo tempo agora. Ô, João, e aí hoje em dia, o Panelaço, que é um programa, mas que também é a central Panelaço, assim, né? É, é um... Quem veio primeiro, na verdade? O programa. O programa veio primeiro. Ah, depois veio a central. A gente sentiu necessidade, porque aí nós começamos a usar umas coisas, tipo bacon de soja, fumaça em pó, e a famosa pimenta, a ziracha, a iracha lá. Aham, a ziracha. Ziracha, é. Que eu conheci através de você. Que o povo começou a querer comprar, cara. A gente começou a vender pelo correio primeiro, né? Olha! E depois a gente sentiu a necessidade de ter um lugar físico, né? Perfeito. Pra fazer. E que aqui em São Paulo, que fica na... Fica no Bixiga, não é? No Bixiga, desculpa. No Bela Vista, ali na rua Conselheiro Carrão, 451. Conselheiro Carrão. Junto com a Barbearia Cavaleira. Isso, na esquina. Junto eu e o Marinho, que a gente é amigo de 40 anos, né, cara? E junto nós dois ali, e aí embaixo é um México e em si é Bebedoim. Ah, total. Low Rider, né? É, é, é. A cultura do... E deu uma revitalizada ali no Bixiga, porque ali aquele canto não tinha porra nenhuma, cara. Ah, isso a gente tá falando de três anos atrás, sei lá, quatro anos atrás. É, quatro anos atrás. De repente, ficou legal pra caramba, charmoso, gostoso pra ir. E eu adoro o Bixiga, tá ligado? Cara, eu me sinto já de Bela Vista, maloqueiro de Bela Vista, cara, porque todo mundo me conhece, conheço todo mundo, cumprimento todo mundo, sei quem é quem, quem não é, sabe? Tem esse clima bem bairro, assim, né? Super. Se perdeu em São Paulo, né? É, mas lá tem. É, lá, lá. Lá continua. Por isso que a gente gosta desses lugares. João, e quais são os melhores festivais que você já foi aí na sua vida, assim? Eu vi você falando em algum momento do Hellfest. Hellfest. É, joga a camisa aqui desse último, né? Caramba, que coincidência. Cara, o Hellfest é um dos maiores festivais do mundo, né? Se não for o maior. Porque só toca, tipo, Black Sabbath, Kiss, só os dinossaurão toca lá. E tem uns punk lá da Bretanha, cara, que os caras são amigos nossos, os caras trabalham no Hellfest, tá ligado? Você olha os caras, assim, cara, você vê os caras tanto feio, banguelo, com a cara tatuada, a cara tatuada com prego, tá ligado? Parece que os puta traços, escritos, bagulho, anarquista na cara, e os caras colocaram nós no Hellfest, cara. Puta, que sensacional. É, colocaram nós no Hellfest, a gente tocou, tipo, umas seis da tarde, com um puta público. Na mesma hora que eu tava tocando o Gojira, que é uma banda grande, uma banda francesa, e todo mundo tá cansado de ver. E Ratos nunca ninguém viu, né? Então, quem tava vendo o Gojira foi ver o Ratos. E aí, como é que foi? Cara, foi maravilhoso, porque eu me senti importante de tá junto com os povo foda. No mesmo dia tinha quem? Black Sabah, Slayer, tinha Ghost, tinha o King Diamond, mas todo mundo no mesmo camarim, no mesmo catering, tá ligado? Sabe, o Megadef, cara, saca? E nós lá, os Noiaba, junto lá, cheio, ô diabo, o que nós tamo fazendo aqui, caralho, tá ligado? Os punk do interior. Dia punk do interior mesmo, cara. E ali, pô, e passa os Ghost fantasiados, aqueles diabos sem boca, aí passa o King Diamond fantasiado, aí passa o guitarrista lá do Black Sabah, lá, o Tommy Iommi, aí caralho, Tommy Iommi, que foda, caralho. Aí veio o Tom Araia, cara. Hey, Gordo, what are you doing, man? Sério. Good to see you, caralho, meu. Cara, eu filmei um baseado com o Tom Araia, com o Red Jeff, com o final de Jeff Henneman, em 96. E nunca mais vi o cara na minha vida. Ô, João, e falando desses rolês, tem o rolê do Kurt, né? Claro que, enfim, todo mundo te pergunta, tá no livro e tudo mais, mas tem um detalhe que me chama a atenção, que é a camiseta dele, que você falou, ele tava usando uma camiseta que falava, I hate myself, ou alguma coisa assim? É, tem umas camisetas que ele usava na época. Essa da hate myself, cara, ele mesmo escreveu, né, com caneta Bic, hate myself, I wanna die. Mas tem uma camisa que eu dei por aí, umas camisas da Vision, da época, que é uma camisa que é eu, a camisa, é eu, é eu o rato, né? Aham, perfeito. E ele usou muito essa camiseta, cara. Que foda, que legal. É, às vezes chega umas fotos gringas, assim, com ele com essa minha camisa, minha cara na camiseta dele, tá ligado? Sabe, e é legal ter conhecido, porque foi tipo um sonho, né, meu? Foi um rolê muito louco, porque vocês vão pro Morumbi, pro show dele, você vai na venda junto com ele, no ônibus junto com eles, né? Começa muito antes, cara, começa muito antes, porque eu conheci o David Grow, em Amsterdã, quando ele tocava no Scream, Scream, uma banda de hardcore clássica dos Estados Unidos, aí o Scream tocou no sábado, o Rato Espadão tocou no domingo, no domingo o David Grow ainda tava lá. Tocava batera. Tocava batera, é, ele tinha cabelo loiro na época, meu. E ele, olha só como o mundo é pequeno nesse meio, ele tava namorando com uma mina chamada Iurata, e essa mina tem tatuagem do Marco Leone. Quem é o Marco Leone? É um tatuador que montou a Tattoo You aqui no Brasil, e era nosso amigo. Ele foi expulso do Brasil por tráfico internacional, né, não vem ao caso. Mas é, então, a mina conhecia ele, então tínhamos as tatuagens em comum, e ele era do Scream, e eu comprei uns discos dele, até hoje eu tenho um disco dele que eu comprei, que ele escreveu uma carta, cara, em cima do disco, e você olha assim, dá pra você ver a letra dele, uma puta carta que eu não sei pra quem que é, assim. Falou, e assinasse a David Grow, tal, 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 marcado na contracapa do disco, cara. E ele tava lá, tal, e assistiu o show, e aí comeu lá uns rangos juntos, lá na mesma mesa, né, foi assim, com essência. Mas um cara super gente boa, porque, né, conhecido por ser um cara gente boa. É, batera, aí passou dois, isso foi em 89. 89. Passou um, dois anos, ficou esse cara aqui, meu, no Nirvana, lá no Nevermind, cara. Olha, cara, é o cara do Scream, cara, caralho. Cara, de internet, sabe, as pessoas tem que parar e visualizar isso aí, você descobria meio assim, você viu um clipe dos caras ali na MTV e falou, mano, esse cara aí. É, então, eu vi no disco, né? No disco, perfeito. No disco, cara, é o cara do Scream, cara, tinha até o cabelo loiro ainda, assim, porque o cabelo dele cresceu, né, e as pontas ainda eram loiras, cara. Ai, cara, que demais, cara. Aí passou o tempo, quando teve o Hollywood Rock em 93, lá vai vir o Nirvana. Aí eu falei, ah, eu vou lá. Vou me conectar. Vou me conectar com o cara, né, meu? Vou lá ver, cara. Só que, meu, ele nuntando, ele nuntando, era a mesma coisa, cara, porque a gente chegou no Romacos de Plaza, a primeira pessoa que eu vejo é um gordo, cara. Falei, porque eu conheci gordo de algum lugar, cara. Aí eu fui ver, cara, era o gordo, era o primeiro guitarrista do Exploited, cara, o tal de Big John, que eu sempre me espelhei nele, eu sempre achei ele parecido comigo. Puta, que legal. Aí eu vou falar com ele, cara, ele já me conhecia de uma outra treta, de um pessoal chamado Mutoides, que é um pessoal que faz arte com sucata, né? Que a mina do Mutoides, uma mina que eu conhecia, já tinha me falado do Rádio Esporão, mas eu quero me... E o cara era o quê? Rode do Kurt Cobain. Puta, que pariu. Não acredito, cara. Rode do Kurt Cobain, cara. Você juntou duas em uma só. O cara que você curtia ainda e o cara... Não, e mais ainda, aí o All Seven. Quem é o Rode do All Seven? Ian McKay. Sabe quem é o Ian McKay? Não. Ian McKay é o cara do Fugazi, cara. Lá da... O cara, ele é dono daquela gravadora de Short, de Washington, o cara do Minor Threat e o vocal do Fugazi. Ele tava de... Ele devia estar comendo alguma coisa naquelas mina, cara. Ele tava de Rode de uma das All Seven. Ou seja, esses caras tudo foda sendo como Rode ali, né? E eu tinha tocado com o Fugazi em 90. Então eu já conheci ele também. Outro que eu tava indo em casa também. Então você já tava meio ambientado aí, né? Você não tava perdido 100%, né? Os Chili Peppers, cara. Os Chili Peppers, os caras tudo meio frescão, desviando, querendo, sabendo, querendo no papo. Aí eu lá, o rei da cocada preta, né? Com o saco de merchandising do Rato, com boné, camiseta, distribuindo maconha, distribuindo roupa e comprando pó pra todo mundo. Tá ligado? Todo mundo queria. Você tava careca ou você ainda tinha cabelo? Não, eu tinha cabelo. Tinha cabelo. Era aquele João... Vermelho. Tinha cabelo vermelho. Aí... No Maxud Plaza. No Maxud Plaza. Aí vem o Anthony Kidd e diz, Ei, gordo! Assim, o cara me chamando pelo nome, né? Já fiquei famoso. Gizma Cap, né? O cara toma um boné do rato pra você... Cedeu um boné do rato pra ele. Ei, gordo, né? Como é o nome desse cara aí? É o gordo. Já tinha merxa desde lá, né, João? Com ratos, né? Isso é uma coisa que sempre... E outras histórias, assim, tipo... Os Alice in Chains, cara. Chega aquele Jerry e fala, Meu, a gente quer cheirar, cara. Ah, vocês querem cheirar? Liguei pra uma amiga minha. Ó, dá pra ganhar uma grana dos caras, né, meu? Os caras são gringos, cara. Uma grana que é 20 conto, lá nos Estados Unidos é 100 reais. É 100 dólares. É, aí, vamos lá. Aí pegou eu, o Jerry, aquele vocalista retardado, que morreu. E um deles lá, não sei se era o Rode ou se era o baterista, nós somos em... Eu mais três. A gente atravessou a Paulista, fomos na casa da menina, que era lá na Pomplona, lá embaixo. Tipo, 11 da manhã, assim, cara, tá ligado? Aí os caras compram a celerada com uma caralhada de farinha da mulher. Deram uns puta tecão logo cedo, assim, cara. De dia, de manhã. De manhã, cara, de manhã. Show era noite. Eu usei também, né, porque naquela época eu usava. Mas é... E eu com aquele vocalista, cara. E era a tour daquele disco que eu mais amo, que é o Dirt. Tá. Tá ligado esse disco? Aham. Cara, o show dos caras foi muito chocante, velho. Muito chocante, cara. Foi no Hollywood também. Hollywood Rock, Hollywood Rock. Caralho. Vi o Chili Peppers do palco com aquele visual do fogo. O chapéu que pega fogo. Saca? Sim, aquele chapéu. Eu tinha o crachá de ouro, né, do Nirvana, cara. O meu crachá era ponto daço, cara. Claro, era a banda do festival. É, o crachá. Eu tinha acesso até no inferno com aquele crachá, cara. E aí você fala que o show do Nirvana, no fim, nem foi tão... Foi uma bosta, cara. Porque o Cut com aquela frescurada dele. Ai, que bosta que não show dele. Olha que eu falei que era show de cigarro, que Hollywood era um cigarro. Aí eu falei, ele ficou puto, velho. Ele ficou puto. Você falou que... É. E cagou no show, cara. O show pra 100 mil pessoas. 100 mil pessoas em silêncio. Ele foi meio de saco cheio. Ele foi falar, foda-se. Ele não curtia, não, 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 não. É, aí o senhor mostrou o bosta, aí nós disse, vamos embora, vamos embora. Onde vocês vão? Eu falei, eu vou pra um... Era o... Não era o Hellish, nem via Berlim. Era o... Do Didio. Como é que era o nome? Der Temple. Era a casa grunge de São Paulo, né? Da Augusta. Da Augusta, é. Vou pro Der Tempo, cara. Ele falou que tem droga lá. Eu falei, tem. Eu falei, então eu vou. Eu andava com a Lê na época, num carro da Lê foi uma galera assim. E no carro do meu amigo Renato foi assim, tipo, Kurt Cobain, Kurt Neylove, uma menina do Roll. Roll, né? Roll, do Roll. E o Flea tava junto. Na hora que o Flea viu que tinha pó, o cara saiu fora. Ah, é mesmo? É. Flea é do chá, né? É. É um cara diferente, né? É. E a gente foi pra esse lugar, chegamos... Nossa, o Flea ainda tava nesse carro. Que coisa. Chegamos no lugar, lá tinha, sei lá, 10 pessoas. O DJ abaixou a porta de aço. Ah, ficou bem privê a festa ali. Quem tá dentro não sai, quem tá fora não entra e ficamos até 10 da manhã, cara. Caraca. E aí você fala que ele tava feliz, né? Que ele tava... Ali eu vi ele rindo. Livrando alto, né? Ali eu vi ele rolando no chão. Ali eu... Ele ficou de cavalinho em mim, assim, pacotó, pacotó, pacotó. Ali eu dancei Texman com a Kurt Neylove. E foda, viu, cara? Cara, parecia um sonho, assim, cara. Um sonho, cara. E depois quando você vê ali a notícia de que ele tinha morrido mais pra frente, como é que... Ah, eu já esperava já, sabia? Já detectava o final da depressão. Eu já meio que esperava já isso aí, cara. Um longo dia, cara. É, né? Muito deprê, cara. Saca? Muito deprê. Você acha que como é que ele lidaria com os haters de hoje em dia, assim, com a internet? Você acha que ele ia... Cara, não dá pra saber como uma pessoa daquela época lidaria com isso, com isso tudo. Porque você tem que vir se acostumando, né, cara? É, a gente aprova a vida disso. É, porque o pior... É legal pra caralho hoje em dia. Mas a parte ruim é você ter um contato direto com seus inimigos. Seus inimigos te alcançam, né? Te criticam, te xingam. Te tocam, né? Te tocam, você trava o cara, o cara faz outra conta e vem, enche o saco. Os putos dos doidos, tá ligado? Então isso é a parte ruim, cara, do bagulho. E essa atitude que, teoricamente, antigamente seria uma atitude mais punk de você ir lá falar, quase que se banalizou, né, João? Fala, assim, qualquer coisa na internet. Não, agora... Punk de cão tá fake, né? Não, agora é o seguinte, cara. Agora você tem que ser proud to be burro. É proud to be burro, velho, tá ligado? O intelecto tá morrendo, né? É a burrice, ostentação e moda, tá ligado? Você não pode ler livro, você não pode... Você tem que ser burro. Igual a mim, tem muitos burros, então você é burro também. Saca? Total, total. E como que fica o pai João nessa... Nesse momento, assim, como que você... O pai João é meio pai de santo, né, meu? Isso, é. Não é o João pai, é o pai João. Cara, os meus filhos, assim, eles são bem conectados, né, cara? Mas, assim, eles são meus filhos, cara. Então eles têm o maior esclarecimento do monstro e tudo. E referências mil ali, né, João? Referências mil, é. Musical, visual, né? O Pietro é bem nerd, assim, negócio de internet. Já vi que é menos, sabe? Mas eles são bem cabeça aberta, sabe, cara? E sabe o que é certo, o que é errado, sabe? É... Isso aí que salva eles não serem os proud to be burro, cara. E você se imaginou, você se imaginava nessa missão aí de... De pai? É, de encaminhar, assim... Cara, eu tô graças a dona Vivi ali, né, cara? Porque era pra mim ter morrido já, cara, saca, meu? Era pra mim ter morrido em 2000 e 2001. Com overdose. É, se eu não tivesse morrido em 2001, eu ia morrer mais pra frente, cara. Porque, saca, meu? Se eu não tivesse casado com ela, eu ia enfiar o penajaco eternamente. Saca? Até hoje ainda, assim, eu dou umas piradas, tá ligado? Mas hoje em dia você se sente melhor? Sim, saca, meu? Sim, é. A limpeza de começar a se alimentar melhor, de tirar a parada, assim... Cara, demorou, cara. Eu fiquei aí me arrastando aí. Eu não mudei do água pro vinho. Claro, mas é difícil. É, eu fiquei um vinagrinho, assim, um tempão, tá ligado? Saca? Mas me deu uma... Minha vida ficou mais... Mais... Ficou mais... Durou mais. Mais saudável no fim das contas, né? Mais saudável, é. Mais saudável. Mais saudável. João, agora pra gente encerrar, então, no seu livro, quando você fala para Vitória e Pedro, você fala, sejam gentis e felizes. É um pouco... É o João hoje em dia? É isso aí? É por aí? Cara, no meu livro aqui eu tinha esquecido, cara, mas tem uma profecia aqui no final, velho, que é terrível, cara. Não é? Por favor, abri. Deixa eu ver aqui. Cadê meu óculos? Isso aqui foi antes de tudo, cara. Ó. Deixa eu ver onde que tá isso aqui. Puta, ler o fim do livro é o maior spoiler grande, né, cara? Eu não vou ler, cara. Pode ou não? Pode, pode, pode. Pode, não. Ó, eu sou sobrevivente, sobrevivi a nossa obesidade mórbida, sobrevivi ao pó, sobrevivi a punks carecas que queriam me matar. Sobrevivi à polícia, sobrevivi ao sistema onde um país injusto e corrupto, principalmente, sobrevivi ao meu pai. Superando todas as nossas diferenças, lógico, que se não fosse ele, minha vida teria tomado um outro rumo. Talvez hoje eu fosse um operário infeliz na Vila Gustavo, ou quem sabe até um PM, né? A opressão me fez mergulhar de cabeça no mundo do rock. E foi pra onde o vento me levou, certo? Numa vida de tristezas banhadas em consequência e felicidade e a paz, só bater na minha porta depois que casei com o meu amor. Eita, nós! Vivi tô rico. Ela me tirou do fundo do poço, me deu dois filhos lindos, me deu um norte, um motivo pra viver e ver os meus filhos crescerem gentis, espertos, descolados, felizes, é uma dádiva. Curto pra eternidade, estou deixando boas lembranças pra eles. Sou grato a Deus, a Buda, a Ganesh, a Alá, ao universo, todas as forças do bem que conspiraram no meu favor. Embora muitos achem que eu seja totalmente ateu ou até satanista, eu consegui estar do lado certo da minha vida errada. Sou o que sou, pessimista pra caralho, eu roqueiro até a última consequência. Tenho certeza de que meu nome será escrito nas partes da história do rock desse país de memória curta. Fiz a minha parte e que hesito na música da música porrada. E talvez muitos por aí jamais se esquecerão de mim. Quero que todos os fascistas que destilam ódio e preconceito pela internet e acreditam nas próprias mentiras se fodam. Eles não passam da escola do terceiro mundo. Minhas crianças serão testemunhas de um apocalipse lento e cruel, assombrado por fanáticos religiosos, políticos psicopatas e uma polícia assassina que em vez de proteger, massacra a sua população em nome do sistema. Infelizmente é assim. Que isso, João. Tem que ter arrepiado, velho. Sensacional, cara. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Ah, Felipe, que isso, velho. Obrigado mesmo que a gente dividiu camarins aí juntos nessa jornada que nem comentamos aqui. Mas obrigado por ter vindo aqui. Ah, você é um dos queridos aí da jornada. Obrigado mesmo. Te receber em casa é um puta prazer. Sempre gostei de ser. Obrigado. É isso aí. Valeu, rapaziada, a todos que ficaram até aqui e agora. Obrigado. Valeu, João. Valeu. Até a próxima. E aí E aí